Poder fazer projetos e fazer as outras obras. A cidade nunca subiu. Fazendo essa primeira etapa aqui, depois de projeto e gostar de ir para fazer o resto. É porque lá dizem que consta feita, mas não é uma ideia. Não, não, não. O que você poderia falar sobre essa parceria de obras com todos os estados? É muito importante, porque nós temos ainda mais de 3 mil pontos. 3 mil na cidade, lá no Jordão, lá no Igura, em Casa Amarela, lá na Caxangá. São muitos pontos ainda a serem feitos para que a gente possa dar segurança à população. Essa parceria com o Governo do Estado e a possibilidade de ampliar isso com o Governo Federal através do PAC, que vai tratar em áreas de murros, pode acelerar um processo para a gente dar segurança a quem mora em situações como essa. É uma parceria muito importante a partir do do Programa Viva o Morro do Governo do Estado e através da ação da Prefeitura, a gente somar forças agora para poder acelerar um processo de obras de contenção de costas, de acesso a quem mora nos murros da cidade do Recife, já que a quem mora de 400 a 500 mil pessoas em situações parecidas como essa. É importante a gente poder estar vistoriando as obras para acelerar a sua conclusão e trabalhar novos projetos para que a gente possa garantir segurança a quem mora no morro. A gente faz um trabalho através da toda esse monitoramento e aquelas áreas ainda que não tem as obras para dar segurança plena, a gente faz um monitoramento para poder acompanhar no período intenso de chuvas, a gente poder retirar essas famílias dos pontos de alto risco. Às vezes a população pede uma obra em cada casa. Na verdade, quando você trata um talude e um morro como esse, você tem que tocar pontos centrais que dêem sustentabilidade ao morro. Às vezes você não faz uma obra de urbanização toda, mas fazendo uma parte você garante a sustentabilidade do morro e a segurança da população. Como é que são as práticas a essas obras que a gente está visitando? Ficam prontas quando? Nós queremos antes do inverno, até o final de maio, início de junho. Não todas, porque são diferentes, nem todas têm o mesmo tamanho, nem todas começaram na mesma data. Mas o objetivo nosso é que todas essas obras estarem prontas. Algumas que já ficaram prontas. A população com a chuva que teve na fiscal de semana já ficou tranquila, já dormiu tranquila. Então, na medida que a gente vai fazendo, já vai garantindo segurança o mandamento da própria obra.